Que o sanduíche goiano é diferenciado, isso o Brasil inteiro sabe. Agora, o sanduíche brasileiro subiu no ranking mundial e está na sétima colocação entre os 10 melhores do mundo. Somente o nosso país, a Dinamarca e a Austrália, tiveram coragem de peitar o gigante americano. Os Estados Unidos detêm 7 dos 10 melhores do mundo. Mas nós estamos lá, na sétima colocação, confirmando aquilo que todo goiano já sabia. A avaliação dos melhores sanduíches do mundo foi feita pela enciclopédia gastronômica Taste Atlas, um famoso guia de viagens e comida tradicional, que reúne receitas autênticas, críticas de alimentos e artigos de pesquisa sobre ingredientes e pratos populares. E o nosso tudão foi notado. Difícil é achar quem não gosta de um X. E ninguém precisa de uma desculpa para poder comer o sanduíche. Basta uma preguicinha já é suficiente, né? É verdade. Quem está lá domingo à noite, quem vai fazer janto domingo à noite? Ninguém faz. Aí o que você faz? Nada. O que você come? Um X salada. Você gosta de salada? É bom. É seu preferido? Bacon. Bacon. Bacon simples. É? Bacon simples. Você gosta de quê? Bacon simples também. Então essa aí é uma desculpinha. Está com preguiça de fazer alguma coisa? Sanduíche. X salada. Sanduíche. Comemorou alguma coisa? Sanduíche. Tudo é sanduíche? Tudo é sanduíche. Você acha que merece o sétimo lugar no mundo o nosso sanduíche? Merece. Muito melhor. Aqui dos Estados Unidos. Eu vou lá e é muito melhor. Você acha? Eu acho. Tem aquelas empresas que vendem aqui por perto, a gente... Você não gosta? Meu Deus do nível. Falta o nosso molho. O que eles têm lá é tudo congelado aqui, não é não. Você gosta daqueles negócios lá? Daqueles sanduíches lá? Não. Você gosta tudo de rua? Aham. Pit dog? Correto, ixi. É o melhor que tem. E claro que o nosso X-Tudo já caiu no gosto do americano. Aqui tá o americano mais brasileiro que eu conheço, devorando um X-Podrão. X-Podrão. Americano. Delicious. O nosso X-Tudo tem ingredientes variados e pode mudar de acordo com as preferências regionais. O Júnior é chapeiro e diz que serviço não falta. Quantos sanduíches você faz por noite? Em média de 100 sanduíches, final de semana em torno de 200. E X-Tudo sai quanto? X-Tudo é 50% a 70%, 50% a 70%, depende do dia. Então ele é o grande preferido? Isso é o preferido. E aqui, o que você tá fazendo? Aqui agora a gente tá fazendo algumas entregas, eu tenho dois X-Tudo. Trabalhar no Pit Dog. Quando você vê uma lista dessa e mostrar no Brasil a bandeirinha verde e amarela lá no meio de tanta bandeira americana, o que é que passa no seu coração? O coração fica tão emocionado, é tão satisfatório ver o nosso serviço, o nosso trabalho feito com carinho, essa noite noturna, ser reconhecida. É assim, um privilégio pra gente. Eu fico muito feliz. Você tá até emocionada? Ai, eu fico. Como é que tu fica? Que o mundo inteiro conheça o trabalho de vocês. Amém. Que todo mundo, eu mesmo, particularmente, que eu trabalho aqui já tem 18 anos. X-Tudo é tudo de bom, não é?